E aí, pessoal, beleza? Estava falando com vocês a Spawn com mais um videozinho de Ark. Nessa vez, hoje eu vou tentar, né, domar um Trikosaur, um Triceratmos. E aqui perto da base, olha que pronto, pronto, pronto da hora ali. Já começou um show na chuva aí. E aí, esse level 140, eu fiz 90 e poucas flechas. Vamos tentar domar, né? Deixa eu abastecer essas coiseiras aqui. Vamos ver se vai funcionar. Não. Como é, f***? Como é, f***? Vamos ver se vai funcionar aqui agora. Tem uns par de Trik aqui, eu não quero que venha uns Trik acima de mim. Não tava derrubando, mano. Tá ficando vermelho aí, por isso que nem... Ah, não. Segui que ele tava ficando vermelho. Eu ia matar ele, mas não é domar. Grão. Tô jogando muita flecha com fora. Ah, esse é uma tática de... De tomar Trik assim. Cai. Tá sendo difícil, né? Não tá caindo esse Trik? Pelo amor de Deus. Tá pra... Tá pra cair, tá pra cair. Caiu. Caiu, cai. Ai, tá bugado. Vou tirar até 50, eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se vai quebrar ou não. Vai quebrar ou não, hein? Caiu. Olha, falei que ia dar até 50, olha o que que deu. 50 certinho. Deixa eu ver se vai precisar de fêmea. 140. 1.300 de vidro. 1.350. 420 de vitamina. Oxigênio. 1.000 de comida. 1.500. Ah, aqui é sempre já vou trocar logo, velho. Será que eu só era pra tomar rápido, mano? Eu tô com o bagulho de tomar rápido, só fumo. o bagulho de tomar. Isso, Trik, velho. Regul, 15. 1.300 de filha. 3.300 de filha. 4.300 de filha. O que eu sou vida louca? Muito vida louca. Tô afim de tomar um pronto em. Ele pronto ali que eu vou tomar. Não, esse que eu dou aqui não vai dar. Não. Deixa eu jogar tudo fora. Tem hora que eu fico meio quieto, mas não esquenta não que eu fico se concentrado, daí eu nem tomo pra falar. Lembrando que se inscreve no canal que vai ter bastante conteúdo de... De COD, BF, Airtown Fall, vários jogos aí. FIFA. Não perdi conteúdo, se inscreve aí. Beleza? Se gostou desse vídeo, vai deixando seu like. Vai ajudar a divulgação do vídeo, do canal. Se puder também, pra ajudar o canal mais ainda. Se... Compartilha nas redes sociais. Tudo beleza? Pros amigos, pra qualquer pessoa aí. Pra poder ajudar o canal. Ai ai. Deixa eu ver. Nossa, minha roupa. Tchau, tchau. 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 Fazer, tirar esse negócio aqui Senão eu vou acabar Fazendo merda Aí, domou 200, caralho Vamos, vamos pegar Planta, 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 planta Muita planta Ficou pesado já Ai, caralho O que faz pra ver do bicho? Acho que é X, não é? É X, não é? Caralho, mano, ele tá com o movimento de speed muito alto, mano. Gostei desse track. É X, não tenho preguiça ficar me pegando madeira, tudo madeira que lhe trazer eu vou pegar. É só algumas aqui não. Nossa, meu terceiro lápis que eu tinha no outro servidor era 4000 de vida, 3000 de peso. Vou lançar de speed é quase a mesma coisa. Um Raptor aqui. Vou pra lá porque não pra trair esse Raptor não, porque eu vou tomar esse Raptor. Que leve que é. 25 da sua vez. Já era. Eu vou tomar aquele Raptor ali. Eu vou pegar o Raptor ali. Eu vou pegar o Raptor ali. Eu vou pegar o Raptor ali. É isso aí. Trouxe. O vento de novo. Vamos! Você vai ver, eu vou matar o Raptor, mas não vou domar ele. Ah, 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 se matou. Da hora, Raptor. Beleza. Gostei o que você fez. Deixa eu ver se dá pra tomar rápido. Até dá, velho. Ó o oxigênio dele descendo. Não tem como arrastar o copo, não. Ah, dá pra tomar. Vai, vai, vai. Ai, cara, se eu tivesse Prime. Se eu pegasse um pouco de Prime, tem bicho pra me pegar Prime? Tem Stego. Corre, 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 corre. Vem todo mundo, vem. Já morrer também. Corre, 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 corre. Morreu já. Morreu não. Sai, sai, sai do meu tráque. Vamo, Fihv. Vamo, 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 vamo. Vamo, vai morrer. Vamo, Fihv. Vamo, 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 vamo. Vem, 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 rápido, vem, rápido, vem, rápido, vem, rápido, vem, rápido, vem, rápido. Outro ali. Não, não é. E o Raptor, não. Eu queria domar o Estego, velho. Eu queria domar o Estego, mas eu aqui... Eu mezzo que subidou mal, o Raptor. Nem sei que leve, que ele ficou. A base tá ali. Eu sei que a base tá do outro lado, mas... Vamos ver se continua aqui. Vou fazer também os negócios de irrigação. E aí no próximo vídeo, eu acho que já vou trazer já. Pronto. Olha aí, 4 mil de vida aí. Eita, porra. Meu bicho vai não falecer, velho. Se rápido eu vou pra velocidade, ele vai me ldemade. E um pouco de vida também. Fala que você... Sou coisa gorda, velho. Qual o próximo vai ser meu? Vai ser meu, senhor. Sai daqui. Sai daqui. Ah! 90 Leva um 90 Leva um 90 5 5 9 10 11 11 10 12 o que aconteceu travou o fim da bem vem também que não crachou costume de crachar ae o cbron tá me dando um saco vai descolocar a cela do raptor Pronto galera, então ficamos aqui com mais um vídeo E até a próxima Valeu e não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para não perder com mais e mais conteúdo Então fique com Deus e até a próxima